O que foi o gol no final com a bola desviando no Milani? Primeiro assim, eu vou ser bem sincero com vocês. A nossa equipe teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas não foi do jeito que a gente pretendia e que a gente fez contra a Avenida. Acho que eu tenho que ter essa consciência, todos nós temos, isso eu assumo. No primeiro tempo a gente teve o maior problema do jogo, posse de bola. Podia ser um pouco mais objetivo, um pouco mais objetivo. Em relação à arbitragem, não gosto de comentar muito, porque eu sei como é que é. Arbitragem, ainda mais tratando o juiz que fica só pitando no meio do campo. É isso mesmo, é uma coisa normal hoje, no futebol gaúcho, arbitragem, é polêmica. E a gente, eu falei, a gente tinha dois caminhos. Uma vitória hoje nos deixou na situação para até pensarmos. Agora a gente tem outro caminho que é voltar, retomar de novo a confiança. Eu acho que a gente tem que melhorar, e isso parte de mim também, para a gente buscar o resultado já contra o Juventude. Apesar de ter tido mais posse de bola no primeiro tempo, ser mais incisivo no primeiro tempo, o que você não gostou da equipe no primeiro tempo? A equipe poderia ter sido mais objetiva. A gente poderia ter forçado um pouco mais no ataque. Nós tivemos essa possibilidade de pressionar um pouco mais forte o adversário. Não é que a equipe foi mal no primeiro tempo, mas ela fugiu um pouco do que a gente fez contra o Avenida. Mas é uma questão que a gente tem que bater na teca, que a gente tem que fazer tempos iguais, não distintos. Porque, às vezes, o esquema também faz com que a gente se desgaste muito. Uma equipe que procura o jogo, que marca a pressão, ela sente um pouco mais. Em relação ao primeiro tempo, te surpreendeu a postura do Ipiranga, marcando com o bloco mais baixo? Porque normalmente não é assim que atuam os times do Luizinho. Sem dúvida. Me surpreendeu. Isso foi um pouco de respeito. Ele me conhece muito bem. Nós somos amigos. E é isso que eu falo para você. O bloco mais baixo, nós não devíamos deixar o adversário sair do campo deles. E algumas situações saíram. Por isso que eu falei que a gente teve uma boa atuação, mas teve alguns momentos que a gente oscilou no primeiro tempo. Isso não pode acontecer. Vamos para o segundo tempo agora, Pinguinha. E a qualidade do time no segundo tempo. E aí já te emendo outra pergunta. A saída do Marder foi para o cansaço mesmo? Foi opção técnica do Luizinho? O Marder já não conseguia mais. O que ele fez muito no primeiro tempo é sair. É um jogador que faz muita diagonal. E nós perdemos um pouco no meio de campo no início do segundo tempo. Quando eu entrei com o Paulista, melhorou nessa situação, mas faltou para frente. Para frente faltou a gente chegar um pouco mais. Quando nós tínhamos uma chance de matar o jogo, de fazer o segundo gol, mas nossos jogadores não chegaram na frente. Então são situações assim que a gente tem que melhorar. E eu tenho que trabalhar, falar com o atleta, que a gente tem que acreditar um pouco mais. E o Marder, o próprio Choco, que hoje no primeiro tempo fez, marcou, procurou, entendeu? Esse jogador vai se desgastar sempre. É um jogador que participa muito, né? Então vai ter um desgaste. Agora é ter a tranquilidade. Tranquilidade não pode ser confundido com passividade, que agora é para guerreiro. Agora a gente não pode mais errar. Esse desgaste que tu fala, Pingo, tu acredita que tenha sido a principal dificuldade do Mare no segundo tempo? E aí também as trocas, as opções no banco, não terem tanta qualidade quanto os titulares? Em relação ao desgaste, é normal pelo esquema, como eu falei, né? Uma equipe que é agressiva, que marca em cima, ela vai se desgastar mais. Jogando dentro de casa e procurando o resultado, com certeza. Em relação às trocas, você sempre troca para melhorar. Então a gente está mais descansado. Infelizmente hoje as trocas não foram do jeito que a gente queria, mas daí eu sou o responsável, que foi eu que troquei. Essa derrota significa que você falou agora para a gente aí, na sua palavra, que vai ter uma mudança maior para o jogo contra a juventude. Então, em questão de atitude, demonstração de algo diferente, não? Com certeza. Eu acho que quando se tem uma derrota, você tem que ter as soluções. Você ser treinador, entendeu? Então, de atitude, que eles têm e muito. A confiança não pode perder. E botar na cabeça que são aí quatro decisões que a gente tem que ter atitude realmente para dentro do campo a gente conseguir reverter a situação. O Pofo estreia marcando o gol. Queria uma avaliação tua sobre o desempenho dele. E também no lance do gol chama a atenção o Wesley caindo para o lado direito. E ele fez isso bastante ao longo do jogo. É um pedido teu, até porque agora ele joga numa dupla de ataque e não como centroavante isolado. Primeiro eu vou falar uma situação do Wesley que vale até a pena. Ainda bem que tu perguntou. O cara é espetacular dentro do campo. Ele faz uma função dele. E essa caída dele, ele se prende a bola. É um jogador muito, mas muito importante no esquema. E o Pofo eu conheço. Conheço bem. Eu sabia que o Pofo... E vai render mais, tá? Conheço o Pofo. É um que vai para cima. Gosta de fazer gol. Entra na área. Ele pisa toda hora na área. Entendeu? Então a gente tem aí... A gente sentiu um pouco a falta hoje de um jogador que vem sendo muito importante que é o Barreto. Muito importante no esquema. Então a gente passa a ter mais opção. E como você falou, essa caída do Wesley é a liberdade que eu dei para ele. E bem funcionando. Lá contra o Avenida fez a mesma coisa, né? Foi assim, é o momento agora de eu, treinador, achar a solução. Com tranquilidade, trabalho. Mas não dá para esperar. Quanto foi a tua palavra agora no fechamento final aqui para os meninos? Ah, que vou até o final e não tem essa. A gente não vai desistir, não. Não vai. A gente já percebeu, e eu passei aos atletas, que a gente tem condição. A nossa condição não era para estar nessa hoje. Entendeu? Então, a partir de agora, não tem mais desculpa. Aí morrer para cima e buscar o resultado. Tu elogiou o Pofo e disse também que o time sentiu fata do Vitor Barreto. Como é que fica agora para o jogo contra o Juventude? Tem a possibilidade dos dois jogarem juntos? Quem sabe? Pô, que coisa boa, né? Coisa boa isso. Bom que eu tenho opção para a escolha, né? Então, a possibilidade existe. Do Pofo, do Barreto, do Eze, se fosse o Bardo, existe. Então, existe. Isso é bom e importante, porque você passa a ter opção. Agora você disse que não gosta de falar da arbitragem, mas deu uma cutucada ali. Até a nossa equipe analisou o seguinte, o Jean-Pierre, o árbitro de hoje, quando ele está apitando o C&A de Campeonato Brasileiro com muitas câmeras, ele tem uma atitude diferente do que apita no gauchão, por exemplo. É, mas os jogadores lá da Série A não dão mole, não. Entendeu? Lá não é brincadeira, não. O cara não está certo lá. Entendeu? E o lance do pênaltre, ele está de costas. E aí, bateu primeiro na mão do... É sacanagem. Lá, na Avenida, foi a mesma coisa. Então, são umas coisas assim, ó, que eu não gosto de dar desculpa por isso, que eu não gosto de falar da arbitragem, mas se vira 1x0 no primeiro ponto, é a situação. Até porque eu ia consertar algumas coisinhas que estavam acontecendo. Entendeu? E a gente ia ter uma equipe que eu achei que ia ser com tudo, que era o... Ah, espero de novo. Entendeu? É uma equipe que, o funcionador, é uma equipe que joga com paciência. Entendeu? Então, mudou tudo, mas eu não gosto de dar desculpa. Entendeu? Mas a arbitragem, eu não gosto de comentar, porque se tu for comentar, tu vai falar muita coisa. E outra coisa também aconteceu, o que aconteceu lá em Erechim, que o presidente fez um monte de... Aí o cara vem aqui ainda, acha ainda que quer o bam-bam-bam dentro. Além do toque no braço do jogador do Ipiranga, antes do Aimoré, tem uma falta na origem do Messi no Povo, né? Aí o Bandeirinha falou que ele não viu que ele tá olhando pra lá. E o quarto árbitro tá do lado ali, diz que eu perdi. Ei, tu vai falar o quê? É, mas se a jogada tá lá na frente. Pô, é sacanagem, né? Então são coisinhas que não adianta a gente ficar batendo aqui. Eu acho que a minha preocupação, agora no momento, é ajustar a equipe, é arrumar a equipe, dar confiança pra quinta-feira a gente jogar o jogo da nossa vida. Pra encerrar da minha parte, tu começa... Pro jogo contra o jogador, tu perde o Willian, né? Sim. Perde o Willian, né? E aí o Andrei. O Lipe treinando bem, entendeu? Sabe de como a gente joga, né? Entendeu? Então, assim, ó... Eu sempre tive... É uma coisa comigo, assim, ó... Eu gosto muito de assumir as derrotas e tal, né? E o paciço do atleta, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, todo mundo ter a consciência do que precisa, do que pode dar mais. E aí a gente... A partir desse princípio, a gente vai, com certeza, voltar a ter as vitórias. Tá bom. Jogo difícil na quinta, né? A equipe da juventude pressionada por conta da situação na tabela. E mesmo sendo fora de casa, no Alfredo Jacone, a gente pode esperar o Aimoré do jeito que tu gosta, com a posse de bola, marcando em cima, mesmo jogando no Alfredo Jacone? Com certeza. Essa vai ser a tônica. Vai ser a tônica, marcando em cima. A gente tem o retorno aí do Barreto, entendeu? O que vai ser muito importante, né? O próprio... Pufo, né? O jogador que já vai estar um pouco mais habituado aí e tal, já... Então a gente vai jogar, marcando forte, procurando o gol do adversário. Obrigado, Pingo. Técnico da Amoré. Técnico da Amoré. Obrigado, Pingo. Técnico da Amoré.